O caldeirão vai ferver, galera! Vamos juntos! Vou cair no samba, vou levar você Vou cair no samba, vou levar você Lá tá muito quente, você vai ferver Lá tá muito quente, você vai ferver Tem cerveja bem gelada pra lhe refrescar E até de madrugada você vai sambar O que será que o samba tem? Tem um feitiço que só faz bem A noite é nossa, não há quem possa nos segurar Quero te amar a toda hora O meu amor é todo pra você Não falo da boca pra fora Pra ser feliz é só querer Quero te amar a toda hora O meu amor é todo pra você Não falo da boca pra fora Pra ser feliz é só querer Vou cair no samba, vou levar você Vou cair no samba, vou levar você Lá tá muito quente, você vai ferver Lá tá muito quente, você vai ferver Tem um feitiço que só faz bem A noite é nossa, não há quem possa nos segurar Quero te amar a toda hora Quero te amar a toda hora O meu amor é todo pra você Não falo da boca pra fora Pra ser feliz é só querer Pra ser feliz é só querer O meu amor é todo pra você O meu amor é todo pra você Não falo da boca pra fora Pra ser feliz é só querer Perdeu Perdeu, perdeu Obrigado, galera!